Segura São Paulo! De pé na palma da palma, vai! Joga pra cima aí! O grande Mestre do céu, nosso Criador Quando nascemos, um dom nos dá E cada um segue a vida, o seu destino E nós nascemos só pra cantar Ei 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 A um pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em corpo Porque nós temos só pra cantar Diz-se o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora e em qualquer lugar Diz-se o poeta O artista vai onde o povo está Por isso cantamos A qualquer hora e em qualquer lugar Diz-se o poeta Senhoras e senhores Nós pedimos agora o carinho de vocês Aplaudindo bastante Essa banda, esses músicos maravilhosos Aplausos! O carinho de vocês aplaudindo Bastante mesmo Esta dupla sensacional Bruno e Marrone Esse talento Chitãozinho e Chororó Chitãozinho e Chororó, galera Chitãozinho e Chororó Chitãozinho e Chororó Chitão e Chororó Chitão e Chororó Só pra cantar Ei, 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 ei Tchau, tchau.